A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 1 a 7 Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isso Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo A esse temei Não se vendem cinco partais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Caríssimo irmão, caríssima irmã É altamente consolador no dia de hoje Nós ouvirmos duas palavras de nosso Senhor Não ter medo E a outra Que nós valemos muito mais do que muitos pardais Ameaças Os discípulos de Jesus de todos os tempos Poderão encontrar Incompreensões Julgamentos Reações pesadas No entanto Cabe a esses discípulos de Jesus Entre os quais Queremos estar A experiência mais positiva De proclamar com toda a força Com o testemunho e a palavra O que o Senhor nos revela no coração Daí A superação do medo Nós temos que ter respeito Pelas pessoas Pelas situações Mas medo não A nossa fé Afasta o medo Quando a gente ama As pessoas E mais do que tudo Quando amamos o Senhor Temos a certeza De que O medo será vencido É o convite que a palavra de Deus nos faz É a exigência Que queremos acolher Também como forma de penitência Nessa sexta-feira Superando o medo Tendo coragem Para manifestar O que a nossa fé Nos sugere É a palavra de vida eterna